A família marinhense juntou-se para realizar o seu jantar de Natal e foram cerca de 600 pessoas que no Hotel Axis, ao FIRI, fizeram a festa. A Catarina foi protagonizadora da criação do hino internacional, patrona internacional aliás, na 30ª edição, num ano em que Marinhas completava 50 anos de idade. Juntamente com o Sincronor, que hoje não está, está a Catarina em sua representação, ela vai explicar como nasceu esta ideia e depois vai cantar o hino. Houve a necessidade de criar este hino, sob o convite da direcção, na pessoa do Mário. Lançou-nos este desafio, a mim e ao Sincronor, e decidimos aceitar, porque somos jovens da terra e foi com muito gosto que o fizemos. A vontade de jogar, de correr para vencer A vontade de marcar faz vitória acontecer A nossa história nos vai levando um torneio monumental É futebol infantil, Marinhas Internacional A lutar para a vitória agarrada ao coração Para fazer a nossa história e gritar Alegria, força e voz O apoio dado por nós Marinhas é sem igual Viva o torneio internacional A alegria, força e voz O apoio dado por nós Marinhas é sem igual Viva o torneio internacional A alegria, força e voz O apoio dado por nós Marinhas é sem igual Vá, são vocês! A alegria, força e voz A alegria, força e voz O apoio dado por nós Marinhas é sem igual Viva o torneio internacional Campeão Muito obrigada, é assim mesmo Um salve palmas para mim Um dia de sol Um barco no mar E tu, meu amor E os dois de mandado Vamos ver o sol brilhar A brilhar A brilhar nos teus lábios Tão belos, tão cheios de cor E na praia ficamos sozinhos A olhar o mar Amém E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para amor Tu irás embora Ficarei sozinho A tua procura Na areia da praia Sem ver o caminho Fiquem bem Ora mais aqui um aplauso aqui para o nosso Fernando Calheiros Ora bem, boa noite Marinhas Aqui do lado esquerdo As mãozinhas lá para cima As duas, as duas Uma não pode ser A minha não dá que tem o microfone Mãozinhas lá para cima Está tudo? Levanta as mãos bem para cima Dá duas palmas no ar Dá-me a voltinha com a cintura Dá-me a voltinha com a cintura Desta dança vais gostar Tem veio para ficar Grita comigo Quem quiser ser o meu par Grita comigo Seja homem ou mulher Grita comigo O que importa é festejar Grita comigo Com o malhão de fogo Com o malhão de fogo Cilara Puxa, marigas E aí na palma da mão Desta que é mais baixo Já Olha que categoria Lindo Vá comigo Levanta as mãos bem para cima Dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura E a festa vai começar Puxa, pessoal Puxa, pessoal Oi E essas palminhas aí em baixo Como é que é? Quem veio para ficar Grita comigo Quem quiser ser o meu par Grita comigo Seja homem ou mulher Grita comigo O que importa é festejar Grita comigo Com o malhão do amor Levanta as mãos bem para cima Dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura E a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura Desta dança vais buscar Levanta as mãos bem para cima Dá duas palmas no ar Dá uma voltinha com a cintura E a festa vai começar Dá uma voltinha com a cintura Desta dança vais buscar Puxa, marigas E quem é das marigas faz barulho Isto é marigas E salta marigas E salta marigas Olé Olé E salta O treinador mais bonito Das camadas das jovens marigas Como é que te sentes? Tiago, sinto que ser bonito Não ganha jogos Por isso isso aí Protagonismo é o essencial, não é? O? Protagonismo? Protagonismo? Não, não O essencial é Organização e trabalho Tiago Prende, Tiago Muito bem Vamos aqui falar com O Big Boss Da equipa dos juvenis Está ministro? Tudo bem? Tudo bem Comida está boa? Está boa Tenho aqui uma boa picanha Está terrinha? Terrinha, batata melhor Muito boa Picanha ucraniana É, ucraniana Vamos falar aqui com o agora O homem que controla aqui tudo Aqui no hotel O homem que controla aqui tudo no hotel O senhor Mateus Mateus? Mateus Pereira Não me engano Não é jogador de Sporting ou não? Não, não, não Como é que conhece-se aqui, pá? Lá para baixo Ah, lá para baixo Como é que está a sentir? Pá, estou bem Escondo a garrafa Estamos bem Estamos bem Estamos bem servidos Bem atendidos De um grupo de amigos Muito bom, muito bom Muito obrigado Vamos falar aqui com o homem que controla Já foi jogador de futebol Marcou muitos golos Vim lixado para o marcar uma vez Ó, uma amiga aqui com a Arioca Então, mister Como é que está a correr? Está tudo bem Está tudo Estou feliz por estar contente O homem que me dá muitos conselhos antes do treino Devias abandonar Devias abandonar Era, não era Seguir esta carreira, não é? Como é que te chamas? Lourenço E que posição jogas? Hã? Que posição jogas? Marinhas Eu jogo no Marinhas E... Em todas Ah é? Quantos golos já marcaste? Alguns, sim Alguns? E o que é que o chaves de ser quando fases grande? Hã? O que é que o chaves de ser quando fases grande? Vou ser jogador de futebol De futebol? Então diz para ali para a câmara Quero ser jogador de futebol Quero ser jogador de futebol Está aqui o homem Que tem reuniões depois dos treinos Também, também Estão a correr bem Estão a correr bem Estão a correr bem Agora vamos à reunião principal É, é comer O treino de guarda-redes Os iniciados Hã? Como é que está a correr? Está tudo muito porreiro Está porreiro? Está Está a ser um bom ambiente? Está Muito bom Se já estão jogando assim O Big Boss Aqui o homem que controla milhares Quase milhares de jogadores Aqui do Marinhas Presidente Como é que está a sentir? Feliz Principalmente feliz Muito mesmo Uma família deste tamanho Sempre reunida É sempre bom É fantástico É o primeiro ano que estou no Marinhas E é de salientar esta muda humana Que projetos? É para continuar? É para continuar É sempre O Marinhas optou por uma forma diferente De trabalhar há alguns anos Apostámos cada vez mais na formação E esse é o nosso foco Direcionámos por aí Acho que está a resultar No meu ver E acho que a opinião das pessoas em si Acho que é mesmo essa Está a resultar Os resultados estão a vir ao de cima Nas camadas mais jovens Os séniores estão bem Estão num lugar confortável Por isso é seguir em frente Tudo bom Obrigado E muitas felicidades E dou-lhe os meus parabéns Pela festa mudou Humana Não é fácil Uma equipa da Distrital Uma equipa que tem 50 anos Mudar Mudurar Juntar aqui Seiscentas e muitas pessoas Realmente é muito bom Nem na Primeira Liga Acredito Não faço ideia Sei que no Futebol do Marinhas é assim Consagramos-nos por isso Somos uma família Uma família bastante grande Obrigado Estamos aqui a ver do seu padre Como é que está a sentir? Muito bem Melhor Não sei Será possível Num ambiente destes É qualquer coisa Muito agradável E muito tonificante Sem dúvida Que ver esta gente toda Assim Irmanada Neste aumento De festa De alegria De família É muito interessante E desde que está aqui O segredo Do êxito Das empresas E das associações Quando há um aumento De amizade De fraternidade Realmente de família Tudo se conjuga Para que os objetivos Sejam atingidos Portanto Quero felicitar A direcção Porto do Marinhas Por todo o empenho Tem posto Na dinamização Do nosso clube Do nosso famoso clube E desejar todo o coração Que continua Com este mesmo empenho Com esta determinação Porque Portanto Um aumento desta Natureza Com este aumento De festa De interação De interajuda Estou convencido Que Marinhas Vai continuar A marcar pontos E que naturalmente Vamos conseguir Sobre o escalão O ciclo deste ano Ao terminar Porque está a decorrer Portanto Quero felicita-los Quero agradecer A toda a gente Que aqui está Que veio dar-nos Esta calour Este apoio Porque já se sabe É muito agradável Sentirmos que os amigos Estão connosco Sobretudo nas horas Em que realmente Precisámos De mais energia Mais determinação Para levar Bem-se Os obstáculos E os nossos compromissos E portanto Estou convencido Que com este apoio As coisas vão Correr cada vez melhor E que no fim do ano Seremos todos Muito satisfeitos Por a obra Que estão a realizar E que toda esta gente Também colaborou Para que assim fosse Obrigado Um bom Natal A todos vós E em seguida Um feliz ano De 2019 Muito obrigado Também nos rostos Do futebol com Marinhas Como é que está A correr a festa? Olha Acima de tudo Isto Costumo dizer É o slogan Do futebol com Marinhas Isto é Marinhas É acima de tudo Celebrar o Natal Celebrar o nascimento Do menino Jesus E é celebrar O nascer De cada dia Nestes jovens atletas Nestes jovens valores Que o futebol com Marinhas Apresenta todos os dias Toda esta dedicação Toda a direção Todos os jogadores Todos os treinadores Coordenador Toda a gente Trabalha em prol De um objetivo Um objetivo Esse É o símbolo Do futebol com Marinhas Que carregamos ao peito É isso que nós queremos levar É isso que nós queremos Honrar A história Dos nossos antepassados Que criaram Este clube Há mais de 50 anos E portanto Nós apenas Estamos a fazer Uma passagem Para outros Que venham a assumir Este grande clube No futuro Que deixemos Umas bases Sólidas Para quem pegar Neste clube E fazer deste clube Cada vez maior Que aquilo que se pretende Com todas estas pessoas Que é uma família A família Marinhense está reunida A família Marinhense está unida E nada melhor Do que Estarmos aqui Todos juntos Mais de 600 pessoas Que aqui estão E portanto O que dizer Sobre isto Isto é Futebol com Marinhas Olha É uma mensagem Acima de tudo De paz De esperança Que seja E também Entrando no novo ano Que venha Sempre ao encontro Daquilo que todos nós Pretendemos Que haja sempre paz Em nossas casas Nas nossas famílias E principalmente Na família Do futebol com Marinhas É isso que nós pretendemos É para isso que trabalhamos Não é a direção Que está de parabéns É assim É o clube em si Que está de parabéns Porque trabalhamos todos Para o mesmo Honrar Como disse Os antepassados Que elevaram Este glorioso nome Futebol com Marinhas Nós apenas estamos Nesta fase Intermédia E deixar bases Para que no futuro Este clube Seja cada vez Tenha mais Uns alicerces Mais profundos Para que no futuro Este clube Consiga vingar E se calhar Não tanto Pelos resultados em si Mas se calhar Por a imagem De marca De pessoas dignas Que somos Que mostramos Que mesmo Nas derrotas Que porventura Também as tenhamos Saibamos Sempre crescer E acima de tudo Saibamos Conviver uns com os outros Porque no fundo Somos todos humanos Defrontámonos Sempre Uns com os outros E portanto Quando perdermos Felicitar o adversário Quando o ganharmos Todos os parabéns E honrar os vencidos E é por isso E é por isso que Trabalhámos Acima de tudo Para que haja Uma sociedade Bem melhor No nosso meio Estamos aqui presentes Sobre o melhor diretor Do fotócolum Marinhas Senhor Itál Simões Tente ser Tente ser Tente ser Você com o micro Você com o micro na mão Como é que você está a sentir? Estou habituado a vê-lo no banco Agora de micro na mão Não Como é que você está a sentir? Bem Estamos num jantar Nosso clube Estamos bem Gente amiga É tudo em grande Como é o nosso clube Cinco estrelas Que mensagem quer deixar A todos os maranhenses Nesta época natalífica? Que todos passem bem Acreditem no Marinho Os nossos resultados E nós somos E seremos os maiores Sempre No entanto Quero manifestar a todas vós A minha alegria Estar aqui com vocês A alegria de ver Uma festa tão bonita Tão interessante Tão dinâmica E tão familiar Realmente estamos Numa verdadeira família Aliás É vivendo em família Que nós só temos Coisas grandes Onde estamos E para onde vamos E realmente o Natal Situa-se precisamente nisso O Filho do Pai do Céu Veio ensinar-nos A ver em família Na terra Para que todos Nos sentíssemos Todos filhos Dele Irmãos uns dos outros E esse sentido De fraternidade De família Que faz com que Nós estamos felizes Sejamos capazes De fazer coisas belas Coisas que ficam Para o dia de amanhã E cada assinalar A nossa passagem Não interessa Fazer muitas coisas O que interessa Aquilo que fizemos Marque as pessoas Mesmo que sejam pequeninas Há coisas pequeninas Que nós fazemos Mas que deixam Um rastro de luz E uma vitamina De esperança Em dias melhores Queria felicitar Não só A de ação Ao futebol de marinhas A parte diretiva A parte administrativa A parte técnica E todos vós Caros sócios Pais e familiares Dos nossos atletas Para estes pequeninos Que são uma esperança Para todos nós Quero dizer-lhes Um futuro auspicioso E se realmente Vossos pais Nós Cada um No seu lugar Se nos encontrarmos Fomos capazes De transmitir A estas crianças Alegria Seriedade E esperança No dia de amanhã Eles são capazes De tornar o mundo Ainda melhor Do que este Que nós hoje Estamos a usufruir Portanto Sem estarmos a alongar mais Votos De um santo E feliz Natal Um próximo ano novo E com marinhas Continuo realmente Assimgrar Que finalmente Acho que está Muito bem orientado Está a colher já Frutos admiráveis E portanto O futuro realmente É auspicioso Parabéns a todos vós Feliz santo Natal E feliz ano de 2019 Quero naturalmente Cumprimentar a mesa de honra Cumprimentar o seu reitor Cumprimentar o seu vereador Mário Rui Losa Cumprimentar os outros Distintos componentes da mesa Que eu não tenho o prazer De pelo menos Saber o nome E cumprimentar Obviamente O Dinis Ferreira O dirigismo associativo Tem muitas coisas Difíceis O dirigismo associativo Como vocês sabem É um dirigismo Feito na base Do voluntariado Na base De uma entrega Franca De uma entrega Genuína De uma entrega Não remunerada À vida À vida das nossas instituições À vida dos nossos clubes À vida das nossas associações E eu sei bem O quanto O Dinis E a sua equipa Mas de alguma forma Na pessoa Do Dinis Cumprimentar Todos os dirigentes De forma benévola Todos aqueles que contribuem Para a agenda De crescimento Para a agenda De afirmação E para este grande clube Que é o Futebol Clube Marinhas Uma referência De entre os 200 E muitos clubes Da Associação de Futebol de Braga Quero dizer-vos Que o Marinhas É para mim Uma referência Uma referência Na forma de estar Uma referência Nos valores Uma referência Enquanto escola De atletas Mas também Enquanto escola De homens E de cidadãos Onde se ensina Mais do que o jogar À bola Onde se ensinam Muitas coisas Que são importantes Para que estes jovens Que hoje Andam na família Do Marinhas Sejam amanhã Melhores pessoas Melhores chefes De família Melhores profissionais Melhores cidadãos E por isso Ao Dinis À sua equipa E a todos Aqueles que vivem O futebol Com a nobreza De servir E de o servir Com valores Com princípios E com exemplo O meu muito obrigado Muito obrigado a todos Boa noite Marinhas É um orgulho enorme Estar aqui hoje E ver esta sala Quase com 600 pessoas À volta da família Que é o futebol Com Marinhas A todos vós O meu muito obrigado Que é um orgulho Ser das Marinhas E pertencer Ao futebol Com Marinhas O futebol Com Marinhas É um orgulho Para o Conselho Despozendo E para o município Despozendo Isto é um bocadinho Suspeito Porque eu Enquanto vereador Não posso tomar parte Eu neste momento Não tenho clubes Não tenho adeptos Não sou adepto De nenhum clube Mas Claro está Com Marinhas Representa uma imagem Muito forte Na formação Dos jovens E crianças Do nosso Conselho Despozendo E o município Tem por plano estratégico Uma aposta Uma aposta muito forte Na formação Dos nossos jovens De nossas crianças Portanto O Marinhas É um orgulho E sempre foi Porque eu também Passei Enquanto atleta Pelo futebol Com Marinhas E por isso A acompanhar Acompanhar os atletas Acompanhar os atletas Aos jogos Aos treinos E hoje em dia E hoje em dia Os parceiros E colaboradores E colaboradores E patrocinadores Enquanto representante Do município Também queria deixar Aqui um apelo À formação Principalmente na formação Porque esta é a nossa área Fundamental Lá está Com a equipa sénior A quem eu Cumprimento Estão ali todos Olhando ali muito sérios Para mim Os meus parabéns Pelos grandes resultados Que têm obtido Mas A formação Como vocês sabem Para chegar aos séniores É preciso começar na base Isto é como uma pirâmide Não adianta chegar ao topo Se nós não tivermos a formação E para que a formação Funcione Conforme o que A direção de futebol Que o Marinhas pretende E eu tenho consciência disso Porque eu acompanho Muito de próximo Os objetivos E os anseios De toda a direção Do Marinhas E eu pedi a vos o seguinte O futebol É muito mais E isto Indo ao encontro Com o doutor Pedro Sousa Também disse É muito mais Do que o futebol Do que a competição O futebol A escola de futebol É a formação Dos nossos jovens E das crianças Porque as crianças De hoje São o futuro De amanhã Portanto Deixo aqui um apelo A todos os pais Que estejam Ao lado Dos treinadores Estejam ao lado Da direção E Por vezes Eu fico um bocadinho Triste Quando vou A um campeonato De concluir De concluir O futebol Infantil E vejo os pais Na bancada A incentivar ali A chamar nomes Ao árbitro A chamar nomes Pá Vocês percebam Que nós queremos Que o futebol Seja muito mais Do que uma competição Este ano O torneio internacional Do Marinhas Para mim Foi um orgulho Estar presente Como variador E estar presente Numa final E ver Aquela multidão De pessoas A assistir Ao torneio Internacional Futebol com Marinhas E eu gostaria Aqui também Deixar uma coisa Bem claro Para aqueles Que me conhecem Eu sou muito Franco e frontal No que tenho a dizer E queria deixar Aqui bem claro Que o município E a Câmara Municipal Despozende E eu Enquanto variador Vou estar E sempre estarei Como o Odini Está ali Sabe O município Vai estar Ao lado Do vosso torneio E vocês Não pensem Que o vosso torneio É um simples torneio O vosso torneio É simplesmente O torneio Um dos melhores Torneios De Portugal E possivelmente Da Europa E garanto-vos Que este ano De 2019 Vai ser uma surpresa Muito agradável Para todos Marinhenses Para todos Os pozendenses Porque eu vejo Que o torneio Não é só De Marinhas O torneio É um orgulho Do Conselho Despozende É um orgulho Para a Associação Futebol Distrital De Braga E é um orgulho Para a Federação Portuguesa de Futebol A quem também Vai estar ao vosso lado Neste torneio Internacional E desejar um bom Natal A todos E que 2019 Seja um ano Próspero De grandes sucessos A nível Individual A nível Coletivo E principalmente Para a família De Futebol De Futebol Clube Marinhas Ao nível Desportivo A todos O meu bem-haja Muito obrigado E viva o Futebol Clube Marinhas Boa noite Marinhas Boa noite 10 segundos De silêncio Antes Dos agradecimentos E de uma forte Comovente Peço desculpas Se eu não me controlar O agradecimento E é a primeira vez Que eu falo Depois Da partida Desse senhor Quero pedir aqui Nesta grande sala Nesta família Marinhense Nesta reunião De família Marinhense E eu custo De falar disso Porque vivi Muitos anos Com ele Acompanhei Muitos anos Quero pedir Aqui nesta sala Uma grande Grande Salva de palmas Para o nosso Quecas O nosso Torno internacional É verdade Nós cada vez Queremos mais Cada vez Queremos melhor Sem nos esticarmos Muito Sem darmos Um passo Maior Que a perna Também Queremos Cada vez mais Elevar o Corneio Internacional Para outros níveis Isso comporta Despesa Isso comporta Mais responsabilidade Da nossa parte Em grande direção Mas o que é certo É que todos os anos Conseguimos Superar a expectativa Todos os anos É melhor E este ano Ou seja A próxima O próximo ano De 2019 Penso eu Que vai ser melhor Do que 2018 Duas boas notícias A primeira Dizer-vos que hoje Foi confirmado E pela primeira vez Uma equipa Fora do continente Vem uma equipa De Angola Propositada Na mensagem Do nosso Torneio Equipa do Petro De Angola A segunda novidade E esta Acho que vai ser Cabeça de cartaz Levámos aqui Um bocadinho A fasquia E aqui realmente Eu tenho que Agradecer Muito A autarquia Porque como disse O Rui A um bocado E bem dito Nós não funcionamos Uns sem os outros Podemos até crer Mas não funcionamos Podemos andar Muitas vezes Em contra As ideias Não baterem certo Umas com as outras Muitas vezes Até podemos Estar em acordo Com muitas coisas Mas o que é certo É que nós temos Que trabalhar Em sintonia Queirámos ou não Só assim É que as coisas Vão para a frente Só assim as coisas Vão ter sucesso E aqui Nesta possibilidade Para 2019 Em que Vamos ter Como cabeça de cartaz Nada mais Nada menos Que o Atlético De Madrid É muito bom Desejar A todos Vós A todos Os sócios Simpatizantes Amigos de futebol Comarinhas Fazer um apelo Continuem Continuem A ajudar Continuem A colaborar Porque nós Enquanto diretores Como já foi aqui Referido Pelo seu vereador Pelo meu amigo Pedro Sousa Por muita gente Pelo seu reitor Nada funciona Se não estivermos Aqui todos ligados E o clube não é nada Se não tiver a colaboração Dos pais Um bom Natal 2019 Seja tudo Ou Pelo menos Se não for tudo Aquilo que vocês Pensam em se realizar Um bom Natal Um bom ano novo Bem haja A futebol com Marinhas Obrigado Tu és o nosso amor Tu és o nosso amor Adeus Adeus E agora Comigo É só acompanhar Vocês acompanham com palminhas Pode ser Ao ritmo da música Vamos lá Mexe a cintura Mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mexe a cintura Mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços Lá no ar Vai dar-te falar Este mexe, mexe Com os dois braços Lá no ar Vai dar-te falar Este mexe, mexe Viva! Puxa, barrigas E eu quero ouvir o grito Mexe a cintura Mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Mexe a cintura Mexe, mexe, mexe A mão na coxa E sobe e desce Com os dois braços Com os dois braços lá no ar Vai dar que falar Este mexe, mexe Com os dois braços lá no ar Vai dar que falar Este mexe, mexe Obrigada! Ô Júlia! O futebol clube de marinha Tem raiz e tradições Das salinas ao marinha Sempre fomos campeões Sempre humilde Sempre capaz Foi construindo Uma história Um futuro Que satisfaz Com um grito de Vitória Marinha 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 Marinhas, Marinhas, Marinhas Marinhas, Marinhas, Marinhas És o campeão Marinhas é glorioso Uma salva de palmas muito forte Para o Júnior Do futebol de Marinhas Eles fugiram Mas estão disponíveis Agora têm vergonha Marinhas 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 Obrigado.